Música Olá, estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje no Mato Grosso, o presidente Michel Temer participou da abertura da colheita de algodão e também inaugurou agora há pouco a primeira usina de etanol de milho do Brasil. Durante a inauguração, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, defendeu a política econômica do governo. Nós estamos vendo o resultado no Brasil. Quando assumimos o governo, o presidente Temer assumiu o governo, nós estávamos em queda livre. Literalmente em queda livre. Demoramos algum tempo, problemas políticos, para arrumar a casa, para poder dar o mínimo de condição para que tudo isso pudesse voltar a acontecer. Mas, nesse momento, o Brasil, todos nós percebemos, ainda estamos em crise, mas o Brasil começa a sair do buraco que se encontrava, os empregos começam a voltar e o presidente dá a liberdade a seus ministros para que possam tocar os programas de governo. Então, presidente, eu quero agradecer por essa oportunidade. Sei que represento cada um desses produtores que estão lá, conheço os assuntos. E em todo o país, a TV por assinatura, aquela que é paga, está presente em mais de 18 milhões de residências. Por lei, esses canais devem dedicar, pelo menos, três horas e meia por semana ao conteúdo nacional, em horário nobre. Tudo para garantir a diversidade cultural e que a identidade do brasileiro esteja representada na TV a cabo. Luísa, a pessoa mais linda do mundo e quem vou sentir saudades o tempo todo. As cenas são do filme Olhos Azuis. O drama do cineasta José Jófili conta a história de imigrantes brasileiros que tentam entrar nos Estados Unidos. O longa é uma das produções nacionais que tem ganhado espaço nas telinhas dos brasileiros nos últimos anos. Desde 2011, canais da TV paga são obrigados a destinar uma cota de programação para conteúdos brasileiros e independentes. O público ganha uma diversidade. Você fazer conteúdo de um concessionário apenas com os recursos desse concessionário, ou seja, se ele fizer também um conteúdo, isso diminui ou uniformiza um país que, na realidade, é plural. E a Ancine está de olho no cumprimento dessa lei. A partir de agora, uma publicação mensal traz as principais informações sobre a participação de obras nacionais na programação da TV por assinatura. É a primeira vez que a gente está fazendo um estudo com toda a programação, que antes era uma amostragem, então nós temos todos os canais. E a partir de dados primários, essa é a grande novidade. Nós estamos, antes a gente tinha uma amostra da realidade, agora a gente já tem a interesa da realidade. A TV por assinatura está presente hoje em mais de 18 milhões de residências brasileiras. Com a lei da TV paga, os canais são obrigados a dedicar pelo menos 3 horas e meia por semana ao conteúdo nacional, em horário nobre. Para a diretora presidente da Ancine, os canais de TV paga estão fazendo o dever de casa. Os canais têm cumprido sim a sua obrigação e tem um dado muito interessante, que eles estão cumprindo acima da cota. E se eles estão cumprindo acima da cota é porque há muito interesse no conteúdo brasileiro. Você tem uma ideia, nos canais infantis, a gente tem um cumprimento acima da cota de 93%. Então, quer dizer, o conteúdo brasileiro tem sucesso, o público consumidor quer ver e os canais veem nesse conteúdo um bom negócio. Por isso estão exibindo mais tempo de conteúdo nacional e de conteúdo nacional independente. Para quem busca mais variedade na programação, o aumento da produção nacional vem em boa hora. Eu acho que foi um avanço a questão das cotas que a gente implementou e, sem dúvida alguma, acho que com o tempo a gente vai criando esse hábito e as pessoas vão cada vez gostar mais porque a gente tem produção de qualidade no Brasil também. Mas claro que respeitando o espaço da produção internacional também. Até para a sociedade conhecer mais a cultura brasileira, ver que a gente tem potencial para fazer cinema e crescer na televisão. Então, acho importante. O Ministério da Cultura publicou as regras para o processo de seleção do longa-metragem a ser indicado como candidato brasileiro como o melhor filme em língua estrangeira no Oscar 2018. A inscrição pode ser feita até 31 de agosto e uma mesma produtora ou distribuidora poderá escrever mais de uma obra. O anúncio de qual filme vai representar o Brasil no Oscar será em 15 de setembro. Mais informações no site da Ancine. Militares brasileiros vão participar da Força Interina das Nações Unidas no Líbano e ajudar na garantia da paz e da segurança na região. O navio da Marinha Brasileira já está a caminho do Líbano. O navio Corveta Barroso saiu de Niterói, no Rio de Janeiro, e tem previsão de chegar a Beirute, no Líbano, em 8 de setembro. A embarcação leva 195 militares para essa que é uma das missões de paz da ONU que o Brasil participa. Os familiares dos militares acompanharam a saída do navio e aproveitaram o momento para a despedida. Muito apertado, preocupado, ansiosa, mas eu creio que Deus está no controle de tudo e que Ele vai nessa missão e vai dar tudo certo. A gente tem a certeza muito do que a gente espera, do que a gente quer, qual o propósito de tudo isso. Ele também está seguindo um propósito profissional, um propósito pessoal, então é nisso que a gente tem que focar e segurar a saudade um pouquinho, ainda que seja difícil. Com mais de 2 mil toneladas, o navio da Marinha Brasileira contribui para a garantia da paz e da segurança no Líbano. Viver longe dos familiares é a parte mais difícil da missão. Para qualquer um de nós, você estar distante daqueles que você ama e saber que se acontecer algo, que a vida é assim mesmo, pode acontecer algo trágico talvez, você não tem como agir. Então esse é o maior ponto de ansiedade da gente, é saber lidar com isso aí. Os familiares vivem uma ansiedade, mas se eles têm um momento de tristeza pela separação, eles estão alegres, porque eles sabem que vão exercer aquilo para o qual eles foram preparados. E foi a escolha da vida deles que exatamente serviu o Brasil, no caso, através da Marinha. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho